Depois das fortes chuvas que caíram na região do Agreste, muitas famílias precisam de solidariedade. E é o que o Fabinho Tenório e o Anderson Barros vão fazer à frente do Instituto Mais Ação. Neste sábado, dia 4 de junho, terá uma manhã inteira no Levino House, lá no Novo Horizonte, no bairro Novo Horizonte, aqui em Arapiraca, que irá receber muitas famílias para realmente receberem cestas básicas, assistência médica, palestras, terão espaços lúdicos também para as crianças. Uma série de atividades que o Movimento Mais Ação, antes, foi criado em 2020 e agora é o Instituto Mais Ação. Fabinho, essa ideia veio realmente para ajudar essas comunidades afetadas pelas chuvas e que moram em bairros com famílias em situação de vulnerabilidade social. Sim. Na verdade, há dois meses, Anderson, a gente estava bolando já isso aí. Mas, como tudo é da vontade de Deus, aconteceu que a gente não queria que acontecesse essas chuvas fortes, e aconteceu e a gente está aí para dar esse apoio, essa força. É a primeira ação solidária, a ação social do Instituto Mais Ação. Eu falo movimento porque eles criaram esse movimento em 2020. Aí a pandemia, todo mundo já conhece, a pandemia veio aí em 2020, eles deram a parada no movimento, e aí, quando eles retomaram as ações, não foi mais movimento, passou a ser Instituto Mais Ação. E aí, vocês agora vão lançar essa primeira ação. Isso, na verdade, essa é a segunda ação do movimento, sendo a primeira solidária. O movimento ação, ele surgiu lá em 2020, e ele veio com a força de trazer um pensamento crítico para a população, para que a gente pudesse ajudar, para que a gente pudesse fortalecer várias ações. E nesse sábado específico, temos vários parceiros, como o Fabinho estava falando, e teremos ações, desde atendimento médico lá, teremos nutricionista, fisioterapeuta, e pessoal da enfermagem fazendo questão de glicemia, teremos apresentações culturais com a Afroara, o pessoal do movimento Mão na Roda, também do projeto Mão na Roda, espaço lúdico para as crianças, corte de cabelo, e as ceixas básicas. Agora, vale ressaltar que já foi feito um cadastro das famílias que precisam dessas ceixas, elas já vão ir para lá pegarem essa ajuda que a gente está mobilizando com diversos parceiros, mas as outras famílias que quiserem participar da ação podem ir no sábado a partir de 8 horas de amanhã, que lá teremos atendimento médico, teremos os espaços para orientação, saúde bocal, saúde mental, tudo isso disponível no dia. Que bom, isso é importante porque é bom também avisar que as famílias que vão receber cestas básicas já estão cadastradas, mas você pode ir, claro, participar da ação, participar dos espaços lúdicos, as crianças principalmente, e, claro, o Afroara, que é importante também esse movimento cultural ligado ao movimento social. E vamos ver se o Fabinho Tenório já lembrou de quem ele ia falar, que parceiro era esse que você lembrou aí, você esqueceu, na verdade. Na verdade, esqueci e não era para ter esquecido, o Júnior Alexandre, proprietário aqui do Sete Segundos, que abriu esse espaço para a gente divulgar o nosso trabalho com uma clínica mais vida, também vai estar presente o MOA, as pessoas que quiserem doar sangue, o Cató, farmácia permanente, se eu errar e esquecer de algum aqui vão me matar, mas vai ser um dia maravilhoso, que a melhor coisa da vida é você fazer o bem, fazer o bem sem olhar a quem. Isso é muito bom, fazer o bem sem olhar a quem, e aí só em ajudar ao próximo, que é o que precisa ser feito no momento em que nós estamos vivendo nessa sociedade, em que uns estão cada vez mais egoístas, o preconceito tem aumentado muito mais em todas as vertentes. Então é muito importante que ações solidárias como esta, do Instituto Mais Ação, sejam desenvolvidas aqui na cidade. Será no Levin Halls, no sábado agora, sábado dia 4 de junho, primeiro sábado de junho, das 8 da manhã até o meio-dia. Bom, uma manhã inteira para vocês fazerem aí um cronograma de ações, e lembrando, você falou de um parceiro também que está contribuindo. É importante falar o nome dos parceiros também, a gente aqui não tem nenhum problema nos 7 segundos, porque sem eles ficaria muito mais difícil de fazer essas ações, não é, Anderson? Isso. É importante que os empresários da cidade de Arapiraca e de todo o Agreste tenham essa consciência solidária. O Fabinho, ele é do meio empresarial, ele já veio com isso desde a criação do Instituto Mais Ação, e através do network e das amizades dele também, a gente conseguiu que vários parceiros estivessem participando desse encontro no sábado, que é só o primeiro. Ainda tem muita coisa que vai acontecer daqui para frente. Segue a gente lá na rede social também, Movimento Mais Ação, ou o Instagram do Fabinho, Fabinho Tenório, que lá também terá todas as informações das futuras ações que a gente vai fazer. Maravilha. Bom, é importante isso que ele falou, de você ter essa sua rede de network, a amizade com outros empreendedores, pessoas que realmente também têm a vontade de ajudar, mas, às vezes, sozinho, você para ajudar sozinho não é fácil. E quando chega com parceria, né, Fabinho, a coisa fica muito mais fácil. Você consegue muito mais mãos ajudando a outras mãos. Na verdade, a Casa de Fecho Levino também foi uma doação da sede na pessoa. A Voitelecom vai entrar com a internet. Estou fazendo um anúncio hoje aqui, pelo Sete Segundos também, um parceiro que sempre está junto em ações. Então, eu acho assim, Carapiraca é uma cidade das pessoas que têm um coração muito acolhedor e pronto a servir. Só que precisa, às vezes, do empurrãozinho, que alguém tem alguma ideia para unir força, para fazer a diferença. Maravilha. Fazer a diferença. E é o que o Instituto está fazendo. Você reforçou até movimento, porque tem a questão do Instagram, Movimento Mais Ação, né? Eu falei Instituto, mas qual o fortalecimento do Instituto? Claro, essa primeira ação já vai favorecer esse fortalecimento do Instituto Mais Ação, mas aqui em Arapiraca, quem mais participa do Instituto, que poderá crescer em sua dimensão com ações sociais, inclusive não só na cidade, mas também zona rural, outras cidades, sei lá. Isso. O Instituto tem vários parceiros. Nós temos ali dentro a vertente cultural, temos a vertente do esporte, a vertente da mobilização, trazendo pessoas para o debate, principalmente as mulheres, nesse ano do debate político, temos esse movimento acontecendo ali. E a nossa ideia com o Instituto, agora ele está ficando, felizmente, todo regularizado, para que a gente possa poder participar junto com o poder público, através de parcerias com o poder público municipal, estadual e federal. Então é importante também que a gente do terceiro setor tenha essa parceria, que o município olhe para a gente, que o Estado olhe para a gente, que o governo federal olhe para a gente assim, quem está na ponta? Quem está na ponta é a gente, o terceiro setor. E a gente quer transformar as vidas das pessoas. A gente só faz isso se tiver o apoio. Se é um apoio, a gente não faz. O Movimento Mais Ação, ele não é só nessa ação, é informação, é mobilização, nós não paramos. Você vê, aqui em Arapiraca, foi adiado agora o São João. Tem um amigo da gente que passou essa informação, que as bandas daqui da cidade, se eu não me engano, não é 45, eram 55 bandas daqui. O custo era R$ 138 mil. E a prefeitura estava vendo se fechava ou não, quanto às vezes vem uma banda de fora, que é R$ 200 mil, R$ 300 mil. Então, nós daqui da cidade, que amamos Arapiraca, tem que potencializar a nossa cidade. Quando eu chego no supermercado e tem café Coringa, e tem café de Otamar, que eu compro do Coringa, porque o dinheiro fica na minha cidade. Está potencializando o comércio local. Então, a gente tem que ter um olhar mais amplo. Agora, fazer um convite para o pessoal, também participar, quem quiser apoiar, quem quiser levar algum material para contribuir com essa primeira ação solidária do Instituto Mais Ação, que será neste sábado, no Levinum House, lá no bairro Novo Horizonte. Ali, às vezes, a gente confunde, fala que é a auto do Cruzeiro. Mas você sabendo onde é o Levinus, vai ser lá no sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Vamos, então, o Anderson Barros fazer as considerações finais desse bate-papo aqui, da gente no Sete Entrevistas, convidando aí os parceiros e também a população. Então, pessoal, fica o convite para vocês, a partir de 8 horas de amanhã, no Levinus, ali, de enfrentar a bebê. Pronto. Então, a gente já localiza de fato. E vou colocar aqui agora também uma proposta para vocês que vão para lá. Quem tiver algum livro infantil e quiser levar para lá, para doar para algumas das crianças que estejam lá também, sintam-se à vontade. Então, pessoal, professores e tudo que tenham aqueles livros em casa e quiserem passar lá e deixar para que a gente possa doar para as crianças que vão estar lá, também será muito bem-vindo. Então, a partir de 8 horas, todas as ações vão estar lá disponíveis. Chega cedo para poder pegar um encaminhamento para o médico, para alguma orientação. E, a partir desse sábado, a gente vai ter algumas ações acontecendo no Instituto Mais Ação. Maravilha. Vamos, então, ouvir o Fabinho Tenório para a gente encerrar a nossa entrevista com você, Fabinho. Beleza. Convidar todos que estão nos assistindo. E também foi uma boa, viu, Anderson? Se você quiser levar uma cesta básica, se você quiser levar um lençol, quiser levar roupa, a gente vai ter um local ali para depois doar para outras pessoas, sem ser naquele momento ali. E também, se não quiser doar nada, quiser participar, também pode ir. Também, se precisar de algum serviço médico que vai ter lá, também pode ir. Você é o convidado. Só vai acontecer se tiver uma quantidade legal de pessoas, não é isso? E obrigado a todos e fica todos com Deus. Valeu. E o Sete Segundos apoia ações solidárias em Arapiraque e em todo o estado de Alagoas.